Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí com o Direito CB300, indo embora, chovendo! Eu tô vendo uma luzinha da Polícia Estadual lá em cima, ó. Alguma coisa aconteceu lá, ó. Se for comando, beleza, graças a Deus, eu sou tranquilo. Vamos lá! Não, não é comando não, hein? Ixi, tá cheio de carro parado ali do lado, não é comando não. Olha, com essa chuva. Não tá com cara de comando não, hein? Ali, dificilmente eles param ali pra comando. Hum, resgate, no meio da rua. Hum, deu resgate. Hum, carambola. Moto e uma caminhonete branca. Complicou, hein? Bom, a gente evita de parar, rapaziada. Se não é hora de ficar parando e dar uma de curioso... Acaba atrapalhando. Hum, Deus abençoe ali que não tenha sido grave. Já passei por isso. Já me meti num acidente bem grave mesmo. Então, eu só peço a Deus que proteja a pessoa que sofreu a pior. Aquilo que eu falo, bicho, ó. E chovendo, tem que andar devagar mesmo. Ainda mais eu com esses pneus que eu utilizo. Não dá pra abusar. Não tem como abusar. E a chuva tá engrossando. Não dá pra me dar arrancada. Não dá pra me fazer graça. Não dá pra me fazer uma aceleração. Então, tem que tomar muito cuidado. Essas faixas de sinalização do chão. Pra mim, se torna um perigo. Pra quem não conhece, dá uma estudadinha aí no pneu. Power RS, Power Cup, Power 5, da Michelin. Pneu de pista vai entender o que eu tô falando. Não é um pneu. É proibido pra usar assim, ó. Dia a dia. Não é. Tá? Ele, especificação... A especificação dele é... Deixa a gente usar ele dia a dia. Mas é um pneu de... Pouco uso pra chuva, né? Igual eu tô aqui, ó. É um pneu que não tem como utilizar ele aqui. Tá? Então... Uma freada brusca, um... Ou qualquer situação que um pneu normal te salvaria. Esse aqui não vai salvar numa situação dessa aqui de chuva. Eu falo muito sobre isso. Eu insisto muito sobre isso. Então, um acidente bobo meu foi aquele lá da moça sentada na minha frente, né, rapaziada? Quem não viu o vídeo, corre lá, assiste lá. Vocês não entenderam o que eu tô falando. A menina saiu do nada pro meio da rua. O pessoal, ah, dava pra ter parado, dava pra ter saído, dava pra ter ir, ter desviado. Bom, a gente assistindo o vídeo dava, né? O problema é ir agora, assim, ó. No ato, bah! A fração de milésimo de segundo pra você pensar. Então, é difícil. Você... Eu consegui salvar. Eu fiz toda a técnica. Juntei no freio, parei, a moto não morreu. Fiz tudo que eu podia. Mas, infelizmente, é uma pancada por trás. A pancada por trás não tem como salvar, né? E aí? Eu caí de lá. Minha perna tá roxa até agora. Entendeu? A minha perna tá roxa. E bem roxa mesmo. Porque o slider bateu na minha perna. Aqui do lado direito. Eu caí pro lado direito. A pancada foi aqui no lado esquerdo. Ele me empurrou pra direita, entendeu? Então, é, realmente, foi alguma coisa um pouco mais grave. E foi agora mesmo o acidente lá, hein. Que a... O SAMU, a polícia estadual nem chegou no local ainda. E a gente chamou a ambulância. Eu já comentei várias vezes aí também. Eu sofri um acidente muito grave. Ah, eu não acredito que esse cara fez isso, beijo. O cara travou o trânsito na rua. Olha só, mano. Tá merendo, cara. Embaçou a viseira. Embaçou tudo. Tá tudo... Tudo melado aqui. Chega a ficar perigoso o brilho do... Do farol da luz no capacete, cara. Chega a não ficar bonito não. Eu vou cair aqui, ó. Eu já caí ali, bicho. Ali de primeiro eram aquelas pedras que usam no meio fio ali, naquelas bolinhas ali. E tava garoando assim também. Eu fui parar e fui colocar o cotulho assim em cima da pedra. Do jeito que eu coloquei o pé, escorregou. Eu tinha esse vídeo também, cara. Eu não sei se tá aí no canal. Mas eu tinha esse vídeo também. Eu tava filmando. Tchau. 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 Olha o lugar do meu aqui. Então, pra você ver, ó. Ali é muito estreito, gente. Ô, valeu. Obrigado. Valeu. Nossa, que da hora, cara. Pra você ver. Aí, ó. Pra você ver, gente. É muito estreito aqui, ó. Olha a distância do carro de cada lado, ó. É só pra quem tá aqui mesmo, cara. Ah, dá pra desviar. Dá pra desviar. Tá. Essa rua aqui era inteirinha de parelepípedo, bicho. Isso aqui era um perigo. Aí, ó. Era inteirinha de parelepípedo, assim, né. Até ali naquele semáforo ali, também tava chovendo. E uma garota é mais forte do que tá agora. E eu parei ali e um rapaz numa XRE. Ô, louco, mano. Putz, que susto. Achei que ele ia entrar. É... Um rapaz numa XRE parou do meu lado e começou a roncar o escapamento. Chamando eu pro pega. Pô, mano. Que lugar que você parou aí, hein. Aí... Eu ainda gritei pra ele. Não vai. Eu tava filmando também. Eu falei pra ele. Não vai, não. Aí ele acelerando. Aí a hora que deu verde, bicho. Ele acelerou e chamou. E eu saí devagarzinho na minha. E... Saí bem devagarzinho na minha mão, assim. Tava tranquilinho. Ele... Do jeito que ele entrou pra esquerda, tomou um capote. No perlepipo molhado. A moto rodou. Foi parada de lá. Quase debaixo de um carro do outro lado da rua. Aí ele ficou chorando lá. Aí minha moto, aí minha moto. Ficou chorando. Aí eu falei, ó. Levanta e vamos embora, irmão. Daqui a pouco passa uma viatura. Ainda te ferra ainda. Chinelão. Bermudinho, camisetinho em regata. Fazendo graça, né. Aí levantei a moto. A moto não queria pegar. Ele amou que não queria pegar. Falei, calma, rapaz. Esse é o sensor dela. Vai voltar ao normal. Aí dei um... Estapou no banco. A moto pegou, né. Que às vezes o sensor enrosca. Pegou. Aí guidão torto. Retrovisor quebrado. Aí foi embora murcho. Até ele veio na minha frente. Bem devagarzinho. Deu pra cá. Devagarzinho na minha frente. É complicado. Esse aí, rapaziada. Mais um... Mais uma história de lei da CB300. Esse aí. Mais um dia-a-dico de lei da CB300. Vindo do trampo. Chovendo. O garuano. Cruzamos com um acidente ali. Nada agradável. Deus é como eu disse. Deus abençoe. A pessoa que... Foi prejudicada ali. Deus abençoe que não tenha acontecido nada. Tá? Vamos lá. Com Deus todo mundo aí. Sim. 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 Obrigado.